Olá pessoal, eu sou o professor Thiago, aqui da Rede Municipal de Itapevi, e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a proposta da lição de casa para o quinto ano. A proposta da lição de casa do quinto ano, ela traz inicialmente na lição de português, falando um pouquinho sobre a festa junina. Então o que os alunos terão que fazer? Nesse momento, eles irão analisar a imagem, observar todos os detalhes, tudo o que tem exposto nela, e a partir disso, eles irão fazer as próximas atividades que vêm na sequência. Na sequência, nós temos algumas perguntas norteadoras para facilitar o pensamento dos alunos, e elas são, você sabe o que é a festa junina? Quando ela acontece, você já participou de uma? Essas perguntas, elas servem para nortear o pensamento de vocês, onde vocês vão ter que criar um raciocínio para poder seguir nas próximas atividades. Então elas são, você sabe que festa é esta? Quando ela acontece, você já participou de uma? Tudo isso vai servir para vocês começarem a pensar e raciocinar para o que vai vir a seguir. Na próxima atividade, vocês vão fazer uma produção textual, que é o que? Você vai ter que narrar algo engraçado que aconteceu com você, ou com alguém que você estava na festa, e explicar certinho o que aconteceu. Por isso as perguntas anteriores, elas vão servir para puxar da memória de vocês algum fato engraçado, ou que aconteceu com você, ou que aconteceu com os seus colegas, ok? É uma atividade super simples e muito legal, porque vai trazer a memória de vocês de festas juninas, ok? A nossa próxima atividade, a gente já vai para a matéria de matemática. Na matemática, hoje especificamente, nós vamos falar de duas operações. Nós vamos falar de divisão e vamos falar de multiplicação, ok? Esses primeiros exercícios, eles falam sobre divisão. Um recadinho sempre importante que vocês lembrem. Na divisão, nós precisamos começar do maior número para o menor, lembrando lá, da casinha da centena, da dezena e da unidade. Isso é primordial para que vocês lembrem. Na hora de armar a continha, quando você for começar a fazer, independente do exercício, você precisa começar lá da esquerda para a direita, fazendo número a número. Se o número não for divisível, você junta com o amiguinho do lado e faz a divisão completa, ok? Vão passo a passo até restar o menor número que não seja mais divisível, tudo bem? Aí nós teremos uma série de exercícios envolvidos com o número de divisão. E aí são exercícios bem tranquilos, que o que é mais importante, que a gente sempre tem que lembrar, vocês precisam ler com atenção e com calma. Interpretar o que está escrito e o que se pede. Muitas vezes, a gente não presta tanta atenção e não consegue fazer o exercício. A conta você já sabe. O que você precisa é prestar atenção, ler com calma, anote todas as informações que você vai ter. Por exemplo, esse nosso primeiro exercício, ele fala sobre um jogo de vôleibol. E aí ele vai dando informações sobre o jogo de vôleibol. Marquem todas as informações que forem importantes. a quantidade de jogadores, quem estava jogando, quem não estava, quem participou, quantos são ao total. Vão anotando na lateral, vão marcando todas as informações, para que isso depois auxilie vocês a fazer com mais tranquilidade o exercício, tudo bem? Isso é para todos os exercícios. Leiam com atenção, anotem as informações para facilitar na hora da resolução, ok? E aí nós teremos uma série de exercícios que envolvem a divisão. Depois, chegando no final desses exercícios, nós teremos um joguinho de tabuleiro que vai trazer para vocês o jogo do quanto resta. Esse jogo, ele é muito simples e vai ser muito prazeroso para vocês brincarem, tá? O tabuleiro está junto com a atividade, é só vocês imprimirem, se for possível. Ou se não, você também pode fazer o desenho do tabuleiro. Talvez se torne ainda um pouco mais gostoso. Você pega, faz os desenhos na régua, marca bonitinho, pode fazer as casas coloridas, pode criar desenhos, isso é muito legal, tá bom? Sempre criar o jogo ao seu modo é muito gostoso. E aí depois vocês podem jogar. Todas as regras do jogo estão colocadas aqui no nosso arquivo do exercício, tudo bem? Partindo para a multiplicação, a gente tem uma atençãozinha aí, ok? Vocês precisam sempre, aquilo que a gente diz, da divisão que começa da esquerda para a direita, na multiplicação muitas vezes a gente erra, porque não vai ao contrário. Ele começa da direita para a esquerda, número a número, ok? Muita atenção. Tenta, ah, eu não decorei a tabuada, professor. Então o que vocês precisam fazer? Vão lá e vão fazendo ao lado a sua tabuadinha mental, pulando os números que você já sabe, multiplicando por aproximação, lembra? Esse é o melhor jeito de conseguir efetuar esses cálculos, tudo bem? E aí vocês terão mais uma gama de exercícios que falarão sobre isso. O que é mais legal? Nós vamos trazer esses exercícios para a nossa realidade, que é o quê? Utilizando dinheiro. Agora, lembrando, prestem muita atenção numa pegadinha. No exercício, traz a nota de um real. E hoje nós temos a moeda de um real. Então sempre que te pedir algo para conversão do dinheiro de um real, você lembre na moeda de um real, ok? Atenção, galerinha. E aí, na sequência, cada atividade vai relacionar ao dinheiro. Então é muito legal, é muito prazeroso. Se você até quiser utilizar a moeda de verdade, o papel de verdade, ou não, eu não tenho em casa o dinheiro para fazer. Você recorte papeizinhos, coloque lá o valor da nota, isso vai te ajudar a entender o exercício, tudo bem? Ok, então vamos lá. Continuando, aqui tem as explicações, tá? Mais claras de cada uma das operações, para que facilite a vida de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só acessar o material, ler com calma, com atenção, que vai facilitar para vocês qualquer dúvida. Tudo bem? Continuando, ó, esses são todos os exercícios que aparecerão para vocês fazerem. Envolvendo dinheiro, envolvendo divisões, tudo bem? Continuando, nós temos um exercício que é muito bacana e muito gostoso de se fazer. Vocês vão ter que realizar as operações que vão se pedindo e responder algumas questões que vão apontando para vocês, para chegarem à resposta correta, tá? Aqui vocês vão fazendo um por um e aí vocês vão pintando. Aí vai mostrar para vocês qual é a imagem que aparece no final, tudo bem? É muito gostoso, é muito tranquilo e são sempre multiplicações pequenininhas e fáceis. Aproveitem para treinar a sua tabuada e as suas contas de vezes e de divisão. Partindo para as ciências da natureza, nós vamos falar um pouquinho sobre o saneamento básico. Traz algumas perguntinhas, pessoal, sobre a vida de vocês, ok? Ele pede para vocês analisarem onde vocês moram, qual é a rotina de vocês, como vocês têm a visão da redondeza onde você mora. E essas perguntinhas, elas servem para vocês, novamente, como lá no exercício anterior, criar um raciocínio que vai levar vocês a conseguirem entender plenamente essa matéria, tudo bem? E aí nós temos algumas perguntinhas como Você recebe água tratada em sua casa? É muito simples, né, pessoal? Vocês vão conseguir. Olha, eu não sei se a água que chega na minha casa é tratada. Peça ajuda do papai, da mamãe ou de quem mora com você. Isso vai facilitar para que vocês entendam, ok? Respondam cada uma das perguntas e depois assistam o vídeo que tem o link também na lição de casa, tudo bem? Continuando, nós temos uma segunda atividade que é Projeto Educação em Saúde da População. Esse projeto, pessoal, ele é muito importante, tá? A gente está num momento da pandemia onde o maior ponto para que a gente possa se apegar de prevenção é lavar as mãos, ok? Nós temos uma série de medidas de higiene e que vocês precisam estar muito atentos a isso, tudo bem? Então, a forma correta de lavar as mãos, certo? Sempre contando aqueles 25 minutinhos, tá? Com calma, com paciência, lavando todo o dorso, lavando a palma da mão, lavando as unhas de forma que esfregue elas na palma da mão, tudo bem? E o punho. O punho é muito importante porque muitas vezes nós apoiamos em alguns lugares, nós encostamos, nós servimos para empurrar. E ele, às vezes, é um grande transmissor que a gente não tem costume. Por quê? Quando você vai tossir, quando você vai se coçar, muitas vezes você pensa, ah, eu não vou usar minhas mãos, mas você acaba usando o punho para fazer essa ação, tudo bem? Então, prestem muita atenção nesse momento, ok? É muito importante. Continuando, aqui vai falar um pouquinho sobre todos os tipos de bactérias e micróbios que a gente pode ter na nossa mão. Isso vai servir para vocês entenderem um pouquinho mais do porquê dessa prevenção, com lavar as mãos e etc. Aqui vem um passo a passo de como você lavar as mãos, certo? Como eu expliquei, vocês vão seguir o passo a passo, um por um, sempre contando os 20 segundinhos, fazendo a sequência que se pede. E isso vai ajudar vocês a aprenderem como lavar as mãos corretamente, tudo bem? Bom, pessoal, por hoje é isso. Lembre-se que todo o material que vocês precisarem, vocês podem acessar o site da Prefeitura, no link lição de casa, e lá terá tudo explicadinho. Tudo isso que a gente conversou hoje vai estar lá exposto de uma forma muito clara e direta. Apoiem-se também nas outras lições. Muitas vezes vocês já estudaram alguma questão que está aí, vocês também podem olhar no material anterior, ok? Aqui a gente fala direto da Prefeitura de Itapevi e estamos à disposição. Apoiem-se também nas outras lições.